Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje quero-vos falar sobre os jogos Playstation VR. Já vos mostrei o headset, já vos falei um bocadinho sobre o novo headset PS VR 2 da Playstation. Hoje vamos falar então dos jogos do catálogo inicial e daqueles jogos que eu já recebi, já que estive a testar e a experimentar durante estas duas últimas semanas. Obviamente que o catálogo de jogos é aquilo que faz vender o hardware e sem um bom catálogo será difícil de conseguir as vendas necessárias para depois entrarmos aqui num ciclo de eventualmente mais tarde o headset vir a baixar de preço, aquele ciclo normal do hardware e dos jogos. Estou um bocadinho desiludido com o catálogo inicial. Diga-se que eu pensei que íamos ter muitas experiências ao nível do Horizon e quando digo experiências não digo pela qualidade mas sim pelo fator novidade, refrescante. E acho que do catálogo inicial são um, dois jogos que foram criados de raiz para o Playstation VR 2. Pelo menos pelo aquilo que eu percebi como eu deixei às tantas de seguir o Playstation VR já não sei quais é que são os jogos tive que investigar obviamente quais são os jogos que foram lançados no primeiro Playstation VR e que são agora adaptados através de uma atualização muitas vezes até gratuita. Muitos jogos que temos no Playstation VR podem ser atualizados gratuitamente para o 2 e outras adaptações do Oculus Quest eu aí então não conheço muitos jogos conheço alguns, pelo menos de nome que foram também adaptados à Playstation VR. E então temos a Sony a mostrar o seu AAA o seu grande joia da coroa que é o Horizon Call of the Mountain que vocês já podem assistir à análise no canal portanto e há outros jogos que são muito bons sim senhora para quem está obviamente a entrar pela primeira vez no headset e acredito que haja muita gente a entrar portanto serão sempre novidades refrescantes mas tirando outro que eu percebi que é o Dark Pictures Switchback portanto o jogo de terror baseado então no Dark Pictures mais um rollercoaster de terror que vai ser em Março portanto na janela de lançamento do jogo era para ser um título de lançamento mas foi adiado tudo o resto são adaptações e isso foi só o aspecto e até a falta de transparência assim quais é que são os jogos que eu for tempo de pesquisar quais são os jogos criados de risco o PlayStation VR 2 e não se consegue é, aparecem sempre para a lista dos lançamentos não interessa se o sistema tem 30 jogos ou 40 no lançamento os jogos têm que ser bons menos jogos mas bons do que propriamente uma grande qualidade eu não destei todos os jogos mas ainda destei posso-vos dizer listados aqui 13 jogos que eu experimentei já deste lançamento há um no Man's Sky que até recebi o código já tinha o jogo para a PlayStation mas só no dia do lançamento oficial é que estará disponível a patch lá está mais um jogo adaptado à PlayStation VR 2 vamos ter Gran Turismo 7 também no primeiro dia que eu também não experimentei e é uma das bombas lá está a Sony a puxar um bocadinho aqui pelo sistema com a Horizon e com o Gran Turismo a Gran Turismo 7 vai ter então uma patch também para VR e de resto experimentei aqui alguns títulos muito interessantes diga-se passagem em alguns deles mas o fator novo, refrescante só que esteja por dentro do VR vai se calhar dizer epá, o que tal? não sei se será assim tão interessante mas há esperança obviamente a Sony tem um plano para os próximos meses falou em 100 jogos que estão a ser produzidos, adaptados podem adaptar todos os jogos bons não faz mal, obviamente mas também queríamos algumas experiências criadas de raiz para tirar partido totalmente do hardware do headset PSVR 2 bom, sem mais demoras então vou tentar resumir rapidamente as experiências eu não vou fazer análises concretas um dos motivos é exatamente esse os jogos não são novos sequer mas falar aqui um bocadinho da minha experiência com eles análise completa Horizon Call of the Mountain vocês podem ver no outro vídeo aqui no canal podem pesquisar mas pronto, já agora para incluir aqui este primeiro jogo demonstra muito bem então não só o potencial do grafismo da Playstation 5 adaptado à realidade virtual como também a transposição do universo que também conhecemos do Horizon e obviamente as funcionalidades do headset estão todas no jogo os sensores ápticos no capacete nas mouse quando chegam os monstros standard jaws digamos assim e pisam o terreno e a gente sempre sente na cabeça a vibrar é muito giro tem uma narrativa o sistema de combate é brutal portanto, utilização do arco eu gostei bastante pessoalmente acho que está muito refinado e acho que é demonstra muito o que é possível fazer em termos de jogos de desporto neste caso tirar o arco o que é que é possível fazer nesta nova geração depois a segunda experiência foi o Jurassic Park ou Jurassic World Aftermath e este é um jogo estranho eu sinceramente não gostei logo assim que entrei no jogo porque é um jogo cell shedding adaptado entre OVR nada de mal que cell shedding gosto muito mas foi o jogo que me causou náuseas completamente é um walking simulator que andamos ali a explorar já a destruição feita pelos dinossauros e este era um jogo que até foi que foi criado para a Switch adaptado a VR para o Oculus penso eu para o Quest e agora para a PSVR 2 eu acho que deixou-me um bocadinho a desejar eu não gosto de jogos walking simulators de qualquer forma interagimos com os objetos e não sei o que mas não achei nada de especial uma coisa que gostei foi quando aparece o T-Rex obviamente pum e sentimos vibrar mais uma vez nos sensores ápticos do headset foi a única coisa assim mais divertida que vi neste jogo outro título foi o Kayak VR e este foi uma das melhores experiências também foi uma adaptação julgo eu que saiu na primeira Playstation VR eu já não experimentei na altura isto é uma das melhores adaptações experiências VR que eu tive neste neste headset simulação dos rems num kayak a física além de gráficos lindíssimos obviamente uma experiência muito zen a forma como interagemos com os rems na água a física foi muito interessante temos então três cenários em que podemos jogar de dia ou de noite com paisagens belíssimas ou seja uma praia paradisíaca um cenário de icebergs na Antártica penso eu em que podemos ver a aurora boreal se escolhemos um cenário de noite muito giro entrar numa caverna de gelo a remar andar ali a passear e o terceiro cenário foi na Noruega no mar já cheio de ondas num farol podemos escolher com tempestade e vemos os relâmpagos os trovões em realidade virtual muito fixe este jogo também tem um fator de competição podemos jogar online contra relógios portanto passar por metas assim para remar e fazer o melhor tempo possível para ser listado nos rankings portanto Kayak VR foi uma experiência muito gira não tinha experimentado portanto lá está para mim a novidade e é isso que se espera jogos adaptados com boa qualidade e eu acho que este Kayak VR foi muito engraçado outro título que eu já tinha também na Playstation VR foi o Book Moss 1 e 2 o Book 1 e 2 o Moss é uma aventura de ação e plataformas em que controlamos um retinho com uma espada uma fábula muito gira muito colorido muito detalhado e parece que somos transportados para dentro do cenário tudo à nossa volta é um castelo em que vemos todos os objetos interagimos pegamos por exemplo num bloco e colocamos num sítio para o retinho que também controlamos poder saltar por cima ou seja há um misto entre a ação em que controlamos as espadas o retinho com as espadas a eliminar os bichos e os inimigos e depois os puzzles para abrir caminho para o retinho avançar pela história muito gira sai 1 e o 2 eu só experimentei o 2 porque já tinha jogado 1 na primeira Playstation VR eu recebi o 2 para a Playstation VR mas já tinha a Playstation 5 e já não montei e portanto muito engraçado este jogo portanto se tiverem dúvidas este será certamente um dos jogos que já eram excelentes na primeira Playstation VR neste então tomo muitos dinheiro outra experiência foi o Star Wars Tales from the Galaxy Edge mais uma adaptação do Oculus Oculus Quest e portanto este foi um título que eu não explorei muito porque fiquei ali encavagado logo na primeira fase em que tínhamos que entrar com as minhas alavancas acabei por ter tanto só para ver o ambiente portanto é o ambiente de Star Wars um jogo em que controlamos um técnico de reparações de droids e portanto vamos entrar já com o R2D2 com o CityGPO portanto tem cenas pelo que eu sei que eu não cheguei a essa parte cenas de ação furtiva cenas em que podemos usar pistolas enfim um jogo do ambiente Star Wars está com um ambiente bem porreiro obviamente mas infelizmente ainda não tive muito tempo para explorar este jogo outro título engraçado ver como é que se estão a adaptar para como é que se estão a transformação dos jogos convencionais em realidade virtual de géneros se calhar não estaríamos à espera e o Tonsman VR é um jogo um tycoon um jogo de gestão de estratégia digamos assim tipo Settlers em que basicamente temos um tabuleiro à nossa frente e nós somos o deus digamos assim temos as nossas mãos como o pópulo digamos assim pegamos precisamos de recolher madeira ou pedra simplesmente pegamos nos aldeões com os nossos dinhos e metemos no sítio onde queremos podemos interagir com desde uma simples tochazinha construção das casas tudo de 3D podemos fazer zooms e afastar está muito engraçado é uma forma de jogar estratégia obviamente muito simplificada não tem aqueles meninos extensos e complexos é uma coisa muito pegar e colocar e interagir ali com eles e cumprir os objetivos que nos estão colocados portanto gostei bastante desta experiência deste Tonsman VR muito interessante é um jogo é um jogo que é capaz de agradar mesmo pessoas que não gostem muito de jogos de gestão portanto muito interessante outro jogo foi o Lost Clockwinder foi um jogo que eu também não explorei muito mas recebi-o e é um jogo de aventura na primeira pessoa resolução de puzzles fez-me lembrar bastante o Myst obviamente o Myst tem aqui um potencial em termos de cenários tridimensionais e de 360 e este aproveita-se muito temos que pegarem objetos colocá-los resolve aqueles puzzles lógicos e acreditem logo no primeiro puzzle fiquei empancado porque como é que isto se passa puxar alavancas portanto parece-me ser um jogo desafiante para quem gosta deste tipo de puzzles obviamente não tive tempo para explorar muito mas em termos de componente audiovisual também me pareceu bastante bem muito interessante este Clockwound é Lost Clockwound o Winder outro clássico que já é um clássico porque aparece em tudo que é a VR agora e já é o Thumper é um jogo diferente não é um jogo de corridas mas é um jogo de encontralarmos um besouro num circuito em alta velocidade e é um jogo rítmico ao mesmo tempo temos que clicar com as asas em sítios próprios obviamente fazer as curvas também abrir a asa esquerda e direita para acompanhar a curva e é um jogo sobre velocidade é o mesmo jogo que conhecemos o Thumper é um jogo que eu já joguei antes de sequer ser VR é um jogo indie muito interessante também obviamente tem uma grande atmosféria audiovisual também muito ambiental muito zen digamos assim muito interessante portanto é um jogo que não tirando o grafismo 360 graus não acrescenta muito à experiência que já conhecíamos anteriormente outro título que eu experimentei foi o Dimio o Dimio é um não vou dizer que é um jogo de tabuleiros é um jogo que nos transporta literalmente por uma cave típica dos anos 1880 aquelas caves em que o pessoal se junta para jogar jogos de tabuleiro é exatamente isso que nos propõe aqui interagemos com uma mesa podemos fazer zoom e basicamente é um RPG com combates por turnos escolhemos uma classe de personagem um arqueiro um mágico um guerreiro cada um com as suas características habilidades e depois temos cartas literalmente na mão abrimos a mão e as cartas são projetadas e que podemos utilizar power-ups nas personagens os combates desenrolam-se por turnos podemos atacar temos pontos de ataque pontos de defesa que temos que gerir as personagens funcionam como miniaturas dentro do jogo de tabuleiro em que podemos pegar nelas rodá-las observá-las e depois quando iniciamos o ataque rodamos um dado que pode dar um ataque um ataque crítico ou falhar simplesmente o ataque portanto há aqui esta componente de sorte lançamento de dados portanto é um é um jogo que gostei até joguei bastante este título ainda fiz duas ou três umas mofas o objetivo é apanhar uma chave derrotar um boss apanhar a chave e encontrar a saída e portanto derrotando os inimigos pelo meio muito interessante este título penso que dá para jogar até online com outros jogadores portanto imaginem reunirem-se com os nossos amigos online para jogar um jogo de tabuleiro portanto este Dimeo muito interessante portanto Ricardo este é um jogo para ti seguramente outro título outro título que eu também recebi eu recebi jogos vários a Playstation quando nos enviou o headset mandou para as editoras de lançamento para quem é que tinha enviado as unidades então fui recebendo aleatoriamente jogos indie jogos que estão para ser lançados um deles foi este o Discronia é uma aventura episódica segundo a informação do estúdio tem um ambiente de anime de desenhos animados japoneses muito cell shading digamos assim e nós assumimos estamos numa academia digamos assim de investigação e assumimos o investigador de um crime que aconteceu e portanto temos que apanhar pistas temos que investigar temos que mostrar o nosso badge para entrar em certas partes enfim não fiquei fã propriamente deste jogo tem um ambiente cartoon colorido manipulação de tempo pronto é um jogo que tenta utilizar os visuais de realidade virtual para nos dar uma experiência mais imersiva digamos assim mas pronto não foi das melhores experiências que tive pelo menos pelo que eu experimentei estamos a chegar ao fim tenho mais 3 jogos que ainda experimentei dois deles são mais uma vez clássicos que tem que estar sempre em todos os sistemas de realidade virtual estamos a falar de primeiro Tetris Effect Connected é o mesmo Tetris de sempre muito ambiental muita uma atmosfera muito sensorial digamos assim estamos a colocar peças e as músicas batem ao ritmo das peças tudo à volta é partículas temáticos seja no fundo do mar outros temas cada tema do cenário modifica também o design das peças e as cores é muito já era o Tetris de Efect foi uma das melhores versões do Tetris que existe para todas as plataformas esta é a versão realidade virtual obviamente vemos o tabuleiro ao longe e vemos tudo à volta a acontecerem coisas da forma que vamos continuando a fazer os objetivos as linhas que nos pedem para completar para passar para o nível seguinte e depois por outro lado é o mesmo estúdio o Res Infinite é a mesma coisa portanto o mesmo jogo de sempre é o shooter psicodélico em que temos que mirar tudo o que aparece no ecrã disparar tudo ao ritmo da música portanto é um título quem gosta de Res obviamente vai encontrar aqui uma experiência mais sensorial mais audiovisual muito imersiva digamos assim portanto este Tetris e este Res são jogos que já vimos na geração anterior do Playstation VR e estão aqui com mais novidades penso que o Tetris tenha penso não tem ou vai ter uma componente multiplayer quando o jogo for lançado oficialmente e portanto dá para jogar modos cooperativos ou competitivos digamos assim por fim o último jogo que eu experimentei e foi o último que eu recebi foi um MMO portanto eu que sou fã de jogos de MMO MMO em realidade virtual eu assim só pode dar bosta ou pode ser estranho o jogo mas não o Zenith de Last City é um título é interessante é um MMO banal para já mas obviamente aproveita as funcionalidades de realidade virtual no guis respeito ao combate controlamos a personagem da primeira pessoa muito gira vemos para baixo o corpo os pés da personagem as mãos podemos ativar a luva tocando na palma tocando no topo da mão e é projetado holograficamente um mapa da zona os combates são feitos em tempo real portanto combates hack and slash temos a personagem que eu escolhi dá para escolher duas classes penso é o mágico e um guerreiro ou filho e um guerreiro saca-se das duas espadas e podemos então defender-nos fazer golpes localizados nos joelhos nos braços na cabeça os inimigos têm pontos fracos que temos que detectar e portanto os combates até estão intensos com boa física sabemos quando eles nos atacam exatamente meter-nos em posição de defesa com as espadas gostei bastante depois é um MMO que temos que andar a explorar a receber quest das personagens é um MMO muito físico não é bem para mim tudo o que fazemos saltar depois abrimos os braços literalmente esticamos os braços para a personagem planar um bocadinho pelo ar enfim não é um jogo muito bonito aliás até capaz de ser o mesmo bonito em termos de realidade virtual podia ser um mundo vibrante não é uma coisa muito simples cel shading digamos assim achei muito simplório nesse aspecto é um jogo que os MMOs requerem bastante tempo eu não sei como é que eles querem qual é que é a dimensão deste MMO mas pronto só experimentei não fiz muito fiz algumas quests iniciais tem uma história obviamente nem sequer encontrei outros jogadores supostamente isto é um MMO pressupõe que nós vamos estar num servidor com vários jogadores nem sequer vi ainda porque fiz o tutorial que durou ainda bastante tempo meia hora ou quarenta minutos e depois ainda acontecemos da zona vimos inimigos espalhados mas não vi os jogadores e pronto malta estes são resumidamente as minhas 13 14 experiências o No Man's Sky também já tenho como eu disse mas não experimentei porque ainda não saiu a patch malta vou fazer aqui uma interrupção que afinal ainda não me fui embora este vídeo estou a gravá-lo posteriormente ao vídeo original como podem ver aqui alguma diferença de luz ou penteada ou o que é que seja mas porque eu recebi entretanto 3 ou 4 jogos e resolvi voltar a gravar ou seja voltar a experimentar para adicionar então neste vídeo principal e então o primeiro destes novos 4 jogos digamos assim é o Zombieland Headshot Fever e foi o primeiro jogo que finalmente joguei de tiros eu estava a dizer que ainda não tinha experimentado nenhum tiro em que pegássemos numa pistola num gun run e este é exatamente isso se lembrou-se do House of Dead e o Time Crisis por exemplo que jogávamos com as famosas pistolas e este é basicamente isso temos zombies temos um ambiente de cel-sharing é baseado mesmo no filme com as personagens e até as vozes são bastante parecidas com os atores então basicamente temos que controlar uma pistola fazer headshots meter em câmara lenta matar tudo o que aparece dentro de um cenário sei lá uma espécie de andar pela casa é on rails portanto é uma experiência completamente linear mas é divertido gostei até mais daquilo que eu esperava a sensação de disparar a arma carregar um analógico para baixo para tirar o cartucho e depois empurrar o outro cartucho para disparar achei bastante engraçado divertido até o outro jogo que experimentei foi o song of the smoke e é uma espécie de survival há também elementos de horror segundo o estúdio basicamente o pouco que eu joguei o início do tutorial digamos assim somos uma espécie de um homem das cavernas em que temos que fazer utensílios temos que criar uma lança usando pedras fogo fazer uma fogueira colocando os pauzinhos enfim andar ali provavelmente a comer bagas para nos alimentarmos temos que ver a comida os medidas de comida de cedo e outros e alunos a dormir também para descansar na fogueira e basicamente é isto temos que sobreviver há de ser uma aventura também a explorar e portanto foi um momento breve obviamente temos uns corvos gigantes que nos perseguem ou pelo menos que nos vigiam achei um título interessante é um jogo que eu quero voltar a jogar outro título é o Cave Digger 2 Dig Harder penso eu o subtítulo do jogo e é basicamente somos um mineiro temos que pegar uma picareta obviamente e escavar nas paredes apanhar ouro há abixarada temos uma pistola e podemos utilizar obviamente para matar uns bichos que nos perseguem nas cavos e é isto basicamente encontrar pedras preciosas refianá-las ganhar dinheiro comprar armas explorar obviamente os vários cavos os vários cenários num ambiente muito cell sharing em ambiente far oeste digamos assim de cowboys mineiros por fim deste conjunto o Altair Breaker é um jogo de ficção científica de combates com espadas também multiplayer portanto eu só joguei o tutorial basicamente temos como outras experiências que tivemos aqui com espadas como o Zenith controlamos um escudo uma espada e temos basicamente que combater parece-me também interessante em termos de forma como utilizamos o escudo com habilidades para repostar ataques dos inimigos enfim interessante mas lá está já começa a haver muita espada na mão e não são propriamente as experiências que eu mais procuro andar aqui a abanar os braços mas é faz parte da realidade virtual de simular então estas estas coisas e pronto vou passar então ao ruído do vídeo anterior para fechar o vídeo obrigado por assistirem a lista é muito extensa eu tenho aqui a lista à frente ainda são bastantes jogos muitos deles eu nem sequer conheço obviamente alguns são ou maior parte para não dizer todos são adaptações dos sistemas já existentes no mercado lembrem-se que antes de comprarem jogos vejam se já têm na Playstation VR já tinham podem ser transferidos gratuitamente outros até são cobrados uma taxa outro dia vi um jogo qualquer que tinha uma taxa de atualização se quisessem esta nova versão mas pronto não precisam de comprar o jogo full price se já tiverem versões anteriores e é isto digam nos comentários o que é que vocês acharam destes jogos se vos interessa algum quais são os jogos mais entusiasmados algum título em particular que eu não tenha falado ou trazido para aqui podem mencionar que eu tento encontrar deixem o like para para este vídeo obrigado por assistirem e vemos no próximo grande abraço tchau